Rádio República do Bixiga.com, Candinho Neto, o entrevistado, o Tomazini, o craque dos alfaiates. Ele tem uma passagem, várias passagens com vários artistas, muitos destaques nacionais, até internacionais, mas ele teve uma participação efetiva na vida e morte do nosso saudoso Aguinaldo Timóteo. Conte essa história para a gente, Tomazini. A Aguinaldo, eu fiquei com ele, como amigo meu, de verdade, de 23 para 25 anos, junto, sendo cliente meu. Um homem honesto, pagava direitinho, não queria. Ele mesmo falava, Tomazini, você cobra muito pelo nome que você tem. Ele sempre falava, eu não falava nada. Pelo nome que você tem, você cobra para pagar, Tomazini, você é muito bom. Papo dele. Mas sempre foi amigo da casa, da minha esposa, da gente. Quando meu filho ficou doente, ele se preocupou também. Ligou até para muita gente, dando bronca, que eu teve uma passagem difícil também. Na minha vida, faz o quê? Quase dois anos que... É quase dois anos que o meu filho ficou um ano de cama, depois já faz... Como é que chamava o seu filho? O Wilson Roberto Tomazini. Ele era da Câmara Municipal de São Paulo. Era o ouvidor da Câmara, o cargo mais alto. De repente, deu um... Um concursado, né, Tomazini? É, deu um AVC nele e Deus levou ele. Deus o tenha. Ficou um ano de cama e já faz 14 meses que ele foi embora e faz muita falta. É coisa da vida. Mas esse gostava muito do meu filho, meu filho gostava dele. Gente, o Aguinado, não tenho palavra para agradecer ele. Ele é muito bom demais, sabe? Tinha gente de, para os outros, ele ser ruim, que ele gritava lá, mas era gente para o filho. Última vez que ele passou aqui, depois de 14 dias, ele já estava com essa doença. Eu não sei se ele passou para mim, se eu passei para ele. Nós dois ficamos e ele foi embora. E eu saí aqui dentro de casa mesmo. republicadobexiga.com, Candinho Neto. Rádio republicadobexiga.com De São Paulo para o mundo. Informação, música, saúde e lazer. Rádio República do Mexiga. Pura emoção.